Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, beleza? Isso aí, tamo junto, sabadão, né galera? O vídeo de hoje vai ser curtinho aí só pra... só pra gente tá abordando um assunto aqui que realmente é lamentável, né galera? Peço a gentileza àqueles que estão chegando pela primeira vez aí, se inscrevam no canal, dá aquele like maroto e não esquece de ativar o sininho das notificações, né? Quando você ativa o sininho das notificações, aparecem três opções, você vai lá e clica em todas as notificações, né? Deu um branco aqui galera, a idade não esquenta não, é Alzheimer, beleza? Isso aí, tamo junto. Primeiro aí quero agradecer ao Júlio aí do Verdão sempre aí que a gente tava conversando aí, eu tenho um grupo de WhatsApp, né? Inclusive quem quiser participar do grupo de WhatsApp aí, deixa seu telefone aí nos comentários do vídeo, beleza? Que eu estaria adicionando vocês lá, né? Então aí eu já tava até meio desanimado aí, aconteceram uns problemas ali no WhatsApp, invasão de... 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 de flamenguistas ali, andaram postando coisas indivíduas, mas... Depois eu tive que fazer novamente o canal, o grupo do canal, e realmente a gente deu uma selecionada ali nas pessoas, né galera? Bom, enfim, eu não vim aqui pra falar sobre isso, né? Então agradecer ao Júlio aí do Verdão sempre, beleza? Que ele mandou lá o link do nosso grupo e deu uma aquecidinha agora no grupo ali, tem mais pessoas entrando no grupo. E sejam todos bem-vindos ao grupo aí, beleza? É isso aí, tamo junto. Então o que eu queria falar aqui, lamentável a atitude da nossa diretoria, até mesmo, eu não sei se dos jogadores, né? Que ontem, ao chegando, desembarcando em Fortaleza ontem, ali no aeroporto, tá? Eles simplesmente não vieram no saguão saudar a torcida que tava ali pra apoiar eles, realmente. Não era nem uma manifestação contrária, era pra apoio aos jogadores, pro jogo de amanhã, né galera? Então, realmente, a atitude ali, talvez tomada pela diretoria, com certeza, que esses jogadores não saíram ali pelo saguão da frente, né? E sim, pegaram o ônibus e saíram pelo portão lateral do aeroporto ali, né? Então, realmente, os torcedores ali ficaram ali frustrados, né galera? Eu acho isso lamentável, isso aí eu acho uma discriminação, principalmente com os torcedores do norte e nordeste. Eu já falei sobre isso muito tempo atrás, sobre essa discriminação que existe com os torcedores lá do norte e nordeste, enfim. Então, mais uma atitude lamentável, vou dizer, vou pôr na conta da diretoria, porque realmente eu acho que os jogadores estiveram proibidos de ir ali ao saguão, pelo menos pra ir lá, um número de representantes de jogadores ali, pelo menos, no mínimo, né? Pra saudar aquela torcida, tirar sua selfie ali, sua foto, dar seu autógrafo, enfim, né? Então, realmente, eu achei mais uma atitude lamentável. Já chega a imprensa ali, a televisão que persegue ali o Palmeiras, né? Dentro ali do estado do norte e nordeste, com transmissões só dos jogos do Flamengo e do Corinthians. Então, realmente, o torcedor já sofre com isso aí. Quando o time ainda vai jogar lá, que eles têm aquela oportunidade de ver o time jogar, né? E, realmente, os jogadores ali não saem nem no aeroporto pra saudar a torcida. Eu acho isso, realmente, uma falta de respeito, né? A gente tá aqui, sim, pra apoiar o time incondicionalmente, dentro de campo. Mas a gente precisa de atitudes de alguns jogadores, né? Da diretoria omissa, mais uma vez, né? Omissa e jogando contra, realmente, a torcida, né? A diretoria que joga contra a torcida, né? A gente não põe na conta do torcedor que o torcedor joga contra o Palmeiras. É as próprias atitudes, as omissões da diretoria que fazem com que, realmente, joga contra o time, né? Então, realmente, é uma atitude lamentável. Mais uma, né, galera? Vai pra conta aí da diretoria. Eu não vou nem botar a culpa nos jogadores, porque, realmente, eles devem ter sido proibidos de ir ali ao saguão. Sob a alegação de que estavam em reformas ali e eles não poderiam sair por ali. Uai, é um voo comercial, que seja, e aquelas pessoas que fazem aquele voo ali, não saem pelo saguão da frente, todos saem pelo saguão do fundo, pelos portões do fundo, né? Então, isso é uma desculpa furada, realmente, né? Não tem nada a ver. Isso foi, realmente, pra se esquivar, tentar, sei lá, focar na partida. Mas eu acho que aquele contato com o torcedor ali, eu acho que seria... É fundamental, né? Ter aquele carinho do torcedor, né? E, se não bastasse isso também, vão ter só lá 3 mil palmeirenses, né? Numa carga que poderia ser de 10 mil ingressos, realmente, vai ter só 3 mil que foram colocadas à venda. Teve pessoas que já se deslocaram lá, que foram de longe, né? Pro local lá, pra assistir a partida, que entrou uma chamada incondicional aqui. Eu pensei que tinha caído o vídeo, né? Não caiu, não. Então, realmente, a direita entrou até com esse processo ali no Supremo, pra tentar conseguir a carga, porque a briga tava no valor do ingresso, né? Que o Fortaleza queria cobrar o mesmo valor que o Palmeiras cobrou quando eles jogaram aqui no primeiro turno, que seria R$ 110,00 a inteira e R$ 50,00 a meia, né? Mas o Palmeiras alega, realmente, com certeza, com razão, que o valor tem que ser cobrado pros mesmos torcedores locais, naquele segmento do estádio, né? Então, o preço teria que ser único ali, né? Porque parece-me que é R$ 50,00 pra torcedores ali no mesmo segmento, no anel ali do estádio, pros torcedores do Flamengo. E o Fortaleza queria cobrar o mesmo valor que foi cobrado aqui. Enfim, então, já, mas mesmo assim, se esses 10 mil ingressos viessem ali a ser vendidos, nós teríamos, com certeza, 10 mil torcedores palmeirenses dentro do estádio, né? Então, é isso aí, o vídeo é culto hoje, é mais pra falar sobre esse assunto, né? Eu estaria aqui mostrando minha opinião, deixem nos comentários o que vocês acham, beleza? É isso aí, fiz até outra, mais uma vez, um vídeo improvisado aqui dentro do Porco Móvel, né? Porque eu tenho visitas aqui, realmente estava... o barulho aqui está intenso, né, galera? Mas é isso aí. Então, é isso aí, galera. Tamo junto, um forte abraço. Mais tarde, talvez eu faça um vídeo sobre o jogo a partir de hoje, né? Se eu conseguir resolver o problema do meu PC aqui, eu vou fazer uma live aí pra vocês estarem participando ao vivo aí com a gente, beleza? É isso aí, galera. Tamo junto, um forte abraço a todos aqueles que também estão se inscrevendo no canal do YouTube aqui, do amigo Flávio, de palmeirense para palmeirense. Obrigado pro Júlio, pro Laprano, da Web Rádio Porco, o Júlio do Verdão sempre aí, tamo junto. Tamo apoiando lá no meu grupo também, galera. Acompanha o Laprano, né, que é uma mídia um pouquinho menor que a minha, porque ele está começando agora também. A Web Rádio Porco está sempre nas transmissões do Palmeiras. O narrador ali é o Laprano, nosso amigo Laprano. E os comentários ali ficam pro Depa, beleza? É isso aí, e esse canal tem parceria ali com o Verdão MVVC, fechou? É isso aí, galera. Um forte abraço a todos, até mais, fiquem com Deus, fui, tchau, tchau.